Olá, é um privilégio ter você aqui neste vídeo, então peço que se inscreva, assine as notificações, compartilhe esse vídeo também e depois se gostar do vídeo deixe seu comentário. Eu sou Adolfo Clayu e hoje eu quero comentar o seguinte com vocês. A gramática do Stélio Rega, a grande gramática do Stélio Rega, que é citada, usada, ela é de fato uma boa gramática? Qual que é a minha opinião sobre isso? Então, como sempre, peço que se inscreva no canal. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar meu curso de grego, você encontrará meu curso de grego. Caso você queira fazer um bacharel em teologia também, na descrição você encontra um bacharel em teologia. E vamos a mais este vídeo. Uma coisa que eu observo, que há muito tempo a gramática do Stélio Rega é uma gramática já que vem desde a década de 80, ela sofreu atualizações pela Editora Vida Nova. A Editora Vida Nova sempre lança coisas de qualidade. Então, se a Editora Vida Nova lançou, possivelmente, com quase todo grau de certeza, é uma boa gramática. Ou é um bom livro, de maneira geral. Editora Vida Nova, Paulos, Cultura Cristã. Você viu o selinho dessa editora, pode comprar. A Editora Vozes também é uma boa editora. Então, essas editoras você pode comprar com os olhos fechados. Não é indicação de Adolfo Clare, não. É fato. É fato. Essas editoras já têm um histórico de boas publicações. E o interesse delas é o desenvolvimento acadêmico do teólogo no Brasil. O que acontece? Nós temos essa gramática do Stélio Rega, que é utilizada desde a década de 80. E eu, particularmente, acho que essa gramática, eu não tenho intimidade com ela. Eu fui estudar ela, dei uma olhada. Eu não aprendi grego por ela, eu aprendi por outras gramáticas. E quando eu fui dar uma olhada nela, eu achei algumas explicações interessantes. Nada muito fora do normal. Ela é uma gramática padrão em si. Só que uma coisa eu observei. De uns anos pra cá, eu tenho auxiliado algumas pessoas a fazerem exercícios. E sempre que eles me mandam dúvidas, são relacionados a essa gramática. Isso acontece por quê? Porque como é uma gramática desde a década de 80 que ela é usada, boa parte dos seminários do Brasil utilizam. Você vai ver ela sendo citada a rodo. Por aí vai. Você vai ver essa gramática do Stélio Rega citada a rodo. Só que eu percebo que as pessoas têm dificuldade. Olha que interessante. Os estudantes de grego têm dificuldade. E tem algumas coisas que eles colocam no exercício, por exemplo. Já aconteceu de ter coisas que eles colocam no exercício, que eles não explicam, que o cara acabou não explicando durante a gramática. E dependendo da questão, ela fica confusa. Então, particularmente, é essa experiência que eu tenho com essa gramática. Eu estou falando que ela é uma gramática ruim? Não. Eu estou falando que é uma gramática inútil? Não. Eu estou falando que ela deixa de ser uma gramática boa por causa disso? Não. Só que é uma gramática que você vai encontrar algumas dificuldades. E assim, não pense que se você trombar com ela, comprou ela, começou a estudar, encontrou a dificuldade, é uma coisa só sua. Não. Várias pessoas têm pedido ajuda para mim acerca dessa gramática. E é quase sempre nos mesmos pontos. É quase sempre nos mesmos pontos. Interessante que sempre quando vão me dar... Já aconteceu de pessoa falar assim, Ah, Adolfo, quanto você cobra para fazer esse exercício para mim? É sempre essa gramática. É sempre essa gramática. Eu falei, ah, saquei. Então, assim, e são de vários seminários. Desde seminário do Salto, seminário latino-americano, até outros seminários menores e tal. A galera chega para mim e pede, eu precisava de uma força nessa gramática, nesse ponto, disso, daquilo. E isso me faz com que eu fale, cara, imagina se eu tivesse começado a estudar por essa gramática. Eu estava na roça. Eu estava na roça. Graças a Deus, eu utilizei uma outra gramática para começar a aprender. E como eu tive interesse, eu nunca me prendi a uma gramática só. Eu sempre fui em várias gramáticas e tal. Fui adquirindo outras gramáticas de porte maior e por aí pra lá. Só que a minha experiência com essa gramática foi... Você vai falar, não, Adolfo, você está falando que sua experiência foi ruim. Você quase nem olhou essa gramática. Por isso que, assim, não. Quando eu me tornei professor do Dias e Gés do Nascido de Novo, link do bacharel na descrição, quando eu me tornei professor de exegés dele, ele... Como ele conhece também, o Raul conhece os cursos de gringo, ele falou, Adolfo, faz o curso com base na gramática do Stélio Rega. Eu olhei, particularmente, eu não gosto dessa gramática, mas vamos lá. E eu fiz o curso. E eu olhei a gramática de página a página. Página por página eu olhei, eu estudei e compartilhei com os alunos. Eu gravei as videoaulas e tal. E assim, meu, não é a gramática que eu me sinto mais confortável para ensinar, não, cara. Não é a gramática que eu me senti mais confortável, não. A dinâmica. A didática é padrão. A didática é padrão. Mas a dinâmica, a organização da gramática em si, particularmente, eu achei ela muito... Dependendo do aluno, ele vai encontrar dificuldades. Como eu disse, já umas 10 pessoas entraram em contato comigo, pedindo ajuda para resolver um ponto da gramática. Oh, professor, me explica isso aqui. Eu não entendi. O que ele está pedindo? O que ele está pedindo? E é isso. Então, a minha experiência com essa gramática, a minha jogada com ela, tanto que eu não tenho nem ela impressa. Eu não tenho essa gramática impressa. Eu tenho ela só via PDF. Então, é uma gramática que, particularmente, para mim, não faz parte da minha didática, não faz parte da minha dinâmica. Sinceramente, é isso. Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência com essa gramática. Ah, Adolfo, eu gosto muito dessa gramática. Parabéns. Legal. Ou eu aprendi grego com essa gramática. Parabéns. Tamo junto. Não estou dizendo que você não vai aprender grego com ela. Não estou dizendo que você não vai aprender grego com ela. Só estou dizendo que, por exemplo, para mim, a minha experiência com ela não foi muito boa. E a experiência de alguns alunos também, em alguns pontos, eles enroscam. Eles enroscam. Entendeu? Então, é isso aí. Então, talvez, se você teve contato com essa gramática e não conseguiu aprender ou se perdeu em algum momento, saiba que você não está sozinho. Não está sozinho. Porque, na minha experiência como professor, eu já vi muitos, alguns alunos já terem dificuldade. Ah, Adolfo, mais 10 alunos. Os alunos são 10, mas pode vir mais depois desse vídeo. Virão mais. Pode vir mais pessoas que tiveram dúvidas, mas não entraram em contato comigo. Então, muitas pessoas tiveram dúvidas acerca dessa gramática. Entendeu? Então, um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar seu comentário, seu like. Se gostou do meu trabalho e quer ajudar com uma doação, na descrição do vídeo você encontra o meu Pix. E tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.